Agora eu vou mostrar para vocês essa iluminação do hotel. Do outro lado está o Puma, é que vocês não vão conseguir ver, mas olha isso daqui, gente. Olha essa iluminação do Puma, do Marriott. Olha essa iluminação do Marriott, olha isso. Olha que coisa linda. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Deixa eu virar aqui para vocês poderem ver melhor. Deixa eu vir aqui, vou vir pela rua. Olha pessoal, aqui é o bar. Obrigado, irmão. Obrigado. Aqui é o bar do Marriott, tá? Muito legal. Olha que bonito. Olha que coisa fantástica. Aqui é o bar, só para vocês verem. Eu estou aqui do lado de fora do bar, muito lindo. O ambiente maravilhoso. Olha isso. Muito lindo mesmo. Olha a piscina. Que coisa fantástica. Que piscina linda, gente. Olha isso. Olha esse ambiente. Coisa de primeiro mundo mesmo. Eu conversei com eles aqui no bar. E eles falaram que os jogadores de futebol também vêm para cá. Várias companhias aéreas ficam aqui também. E é realmente assim, muito lindo. Pena que eu estou aqui de passagem. Mas olha que piscina maravilhosa. Linda, limpinha. Ali o barzinho. Uma noite fria aqui em São Paulo. Uma noite fria aqui em São Paulo. Eu e o Tom. Capuz. Flanelado. Que eu ganhei. Mas olha, o Marriott. Dezesseis mil milhas, pessoal. Para se hospedar aqui. Tá? Que eu fiquei. Dezesseis mil milhas. Mas eu não troco esse hotel aqui, o Marriott, pelo Puma jamais. Eu vou voltar nesse hotel de novo. Tá? Esse hotel para mim. Eu me encantei com eles. Eu achei que realmente é surreal. Acho que eu entrei errado. Aqui é o restaurante. Então eu saí pelo bar. Entrei pelo restaurante. E naquele lanche que vocês viram, eles me deram de cortesia devido a eu não ter participado do happy hour. Então eu entrei por aqui e caí no restaurante. Mas olha que legal. Olha a beleza. E dá gosto, né? Você morar, você trabalhar num... Olá. Dá gosto você se hospedar num hotel desse. Né? Olha que bonito. Tá vendo, gente? Olha que bonito. Olha essas iluminações, né? Essa iluminação, que linda que ela é, né? Essas... Tudo combinando, né? É muito bonito e tal. Aí você vê a conveniência, as lojinhas e tal, que tá fechado nesse momento agora. Olha, o Puma, tá gente? Ele tem aquele glamour na recepção. Mas esse hotel, o atendimento, eu achei muito melhor, tá? Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto